Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma prova de pagamento de uma nova plataforma que eu trouxe pra vocês alguns dias atrás e me pagou corretamente, tá? Já fiz prova de pagamento, tá pagando corretamente, pessoal, você não pode perder, tá? É uma excelente oportunidade pra você que tá precisando de uma renda extra. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Pessoal, eu vou te apresentar essa plataforma, tá? Tá? Segue todo o passo a passo pra você não se perder, você entender como é que funciona a plataforma, o site, né? Entender qual que é o conceito dele e aí depois no final do vídeo, assiste o vídeo até o final, entenda, aprende a usar o site e tudo mais e aí depois você decide se você quer utilizar ou não, tá gente? Se você não quiser, talvez se você ver que essa plataforma não é pra mim, não gostei do jeito dela e tudo mais, fica tranquilo porque aqui no canal tem vídeos novos todos os dias, são 3 vídeos por dia e 2, na realidade são 2 vídeos nesse canal e 3 vídeos no outro canal, tá gente, do Jovem Rico. Pessoal, mostrando sites, aplicativos, de celular, joguinhos, várias maneiras pra você fazer uma renda extra, tá? O próprio nome já diz, é uma renda extra, não é algo que você vai ficar milionário, tá? Então vamos lá gente, eu vou antes de tudo, antes de tudo da gente começar aqui, eu não posso deixar de falar uma coisa pra você Se você não sabe, tá rolando um sorteio de 26 mil reais no meu Instagram, cara, são 26 mil reais O que você tem que fazer pra participar? Olha só, vou mostrar aqui pra você, tá? Então você vai entrar no meu Instagram, vou abrir aqui meu Instagram, pessoal, calma aí Um minutinho, um minutinho, estou abrindo aqui na tela, olha só Você vai entrar, esse daqui é o meu Instagram E você vai vir nesse post aqui do Sorteio High, não é os outros posts, os outros sorteios já foram É esse daqui, Sorteio High, tá? E aqui tem todas as regras Eu fiz uma parceria com uma empresa estrangeira, tá? E eles estão fazendo essa premiação doando 10 mil dólares pros usuários, tá? 10 mil dólares dá mais de 50 mil reais O primeiro ganhador, são vários ganhadores, tá? O primeiro ganhador vai ganhar 5 mil dólares, que dá 26 mil reais O segundo ganhador, 2.500 dólares, que vai dar... Vamos ver quanto que tá o dólar hoje? 2.500 vai dar... Vamos ver, pessoal, aqui 2.500 dólares, 13 mil reais 13 mil reais, pessoal, muito dinheiro, tá? E o terceiro, são 5 ganhadores que vão ganhar 500 dólares Esse dinheiro vai ser depositado na conta High, na conta da empresa, tá? Então, por isso que você tem que criar uma conta Segue todas as regras aqui, muito simples, tá? Leia aqui o post pra você entender como que funciona e conseguir ganhar dinheiro Lembrando que o resultado vai sair domingo que vem Então, é basicamente isso, gente Sem mais enrolações, vamos entrar nessa plataforma aqui Tá show de bola, tá pagando corretamente, tá? Inclusive, eu vou mostrar pra você agora aqui a prova de pagamento de retirada, ó Registro de retirada pra vocês verem, ó Aprovado Ó, recebi 3.500 reais, tá? 3.500 reais na minha conta Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar dentro aqui do aplicativo do banco Porque daí, como já foi alguns dias atrás, eu não sei, né? Se ele tá atualizado Mas eu vou tentar achar aqui, pessoal Tá pagando corretamente Lembrando que sempre Ah, né? Eu já até, né? Às vezes eu acho até meio chato de ficar repetindo as plataformas Mostrando de novo o mesmo site e tudo mais Mas, pessoal, eu tenho que mostrar pra você Porque eu vou tá mostrando pra vocês Sempre que uma plataforma tá pagando Sempre que continuar pagando, tá, gente? Eu não vou deixar de mostrar pra vocês Cadê? Eu acho que é desse daqui, ó 3.380, ó 3.380, tá vendo o valor? 3.380 Foi o que eles me pagaram, tá, gente? Então, basicamente isso Sem mais enrolações Bora lá pro vídeo Olha só, já estou aqui na parte de cadastro E a primeira coisa que você vai fazer É entrar na descrição do vídeo, beleza, pessoal? Na descrição do vídeo vai ter o link pro cadastro E aí você se cadastra aqui na plataforma, tá, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer É se cadastrar na plataforma Eu deixei o link aqui na descrição Pra você poder fazer, tá? Então, você vai vir pra essa página aqui É muito simples de fazer o cadastro Você vai colocar aqui o seu número de telefone Muito importante Você vai colocar o seu DDD, né? No caso aqui, seu DDD E o seu número na frente Tudo junto, tá? Vai clicar aqui em enviar E eles vão te enviar um código de SMS nesse número E você coloca o código aqui, tá? Aqui o código de convite Você não precisa colocar nada Se você, se por acaso, bugar E ele pedir o código de convite Você pode colocar o que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Nome de usuário Você coloca o seu nome Digita sua senha pra se cadastrar E aqui você vai colocar uma senha de retirada O que é uma senha de retirada? Senha de retirada Ele é uma senha Pra quando você for sacar o dinheiro aqui na sua conta Você vai colocar a sua senha Tipo uma segurança, tá? Uma chave de segurança Então, beleza Clicou em registro Pronto, você já criou a sua conta Eu vou logar agora aqui na minha conta Porque eu já tenho, tá? Vale ressaltar uma coisa Quando você for entrar na sua conta Você vai colocar o seu número de celular Mas você tem que colocar 55 na frente Tá? Tem que colocar 55 na frente Pra poder entrar ali no login, tá? Então, entrando aqui na plataforma Olha só, eu já consigo ver algumas coisas E beleza Você vai se deparar com essa parte aqui, né? Que é essa página Onde mostra os seus ganhos e tudo mais Atualmente eu tô com 119 reais, né? Hoje eu ganhei quase 40 reais No caso, ontem E hoje 119, né? Então eu posso solicitar o saque aqui, ó E fazer o saque, né? Desses 119 reais Beleza? Mas uma coisa que eu quero relatar pra vocês aqui É o seguinte, pessoal Aqui em cima É onde vai ter as informações mais importantes pra você Então aqui, clicando em recarga É onde vocês vão recarregar Colocando um dinheiro aqui na plataforma Já vou te explicar como é que funciona Você não é obrigado Eu não vou te obrigar A investir na plataforma Você investe se você quiser, tá, pessoal? Mas Eu não vou induzir você a fazer isso, tá, pessoal? Isso daí faz se você quiser Eu mesmo nem invisto nessas plataformas, tá? Mas aí vai ficar em conto risco de você Você que decide, tá? Então voltando aqui na página inicial E o é bom Que eu não sei o que é Até hoje eu não entendi o que é isso Convite Então você consegue convidar os seus amigos, tá? Você clica aqui em copiar link Você envia os links pros seus amigos Toda vez que alguém cadastra Você vai tá ganhando dinheiro, tá? Então vou voltar aqui Beleza? E aqui retirada rápida Onde você vai sacar o seu dinheiro Antes de você sacar o seu dinheiro Você vai clicar aqui nesse bonequinho, tá? Ó E aí você vai vir aqui em informações pessoais E você vai cadastrar a sua conta bancária Então você vai vir aqui em vincular cartão do banco E aqui você vai colocar a sua conta Não é cartão Vale ressaltar uma coisa Não é cartão de crédito Cartão físico ali De débito Pra você colocar aqui, tá? Você não coloca o seu cartão Em hipótese alguma Em nenhuma plataforma, tá? Essa plataforma Ela não é brasileira Então eu não sei se lá no país deles Eles usam Eles falam cartão do banco Eu não sei, tá? Mas não é cartão do banco É o número da sua conta Pra você receber o pagamento, tá, pessoal? Então ele vai pedir o seu nome Seu número de celular Qual banco que é Se é Banco Bradesco, Itaú Banco Inter, Nubank, PicPay E por aí vai Então você vai colocar ali A agência, né? O número da conta e tudo mais Aí sua chave Pix aqui embaixo Eles fazem no Pix E aí você clica em OK E pronto Eles vão te enviar o dinheiro no Pix Você tem que cadastrar, pessoal Senão eles não vão te enviar o dinheiro, tá? Outra coisa importante É vir aqui em endereço de recebimento Você vai clicar aqui E aqui você vai colocar o endereço Não precisa ser o seu endereço original Você pode colocar qualquer endereço Eu mesmo coloquei aqui SDF, enfim Você coloca ali Pra ele poder Capturar os pedidos Das tarefas que você vai fazer Pra ganhar dinheiro Eu já vou te mostrar como que funciona Então vamos voltar aqui Você vai clicar aqui no meio em tarefa E é aqui onde você vai estar ganhando dinheiro Tá, pessoal? O que que acontece? Você vai começar no VIP 1 Se eu não me engano VIP 1 Não, VIP 0, tá? Eu tô no VIP 1 Mas se eu não me engano Ou você vai começar no VIP 0 Ou VIP 1, tá? O que que acontece? Você vai clicar aqui em pedido automático Ele vai gerar um produto É pra você ali Em um valor E você vai estar ganhando uma comissão em dinheiro, tá? Quanto maior for o seu VIP Mais dinheiro você vai É maior a sua comissão E mais tarefas por dia você pode fazer No meu caso Se eu clicar aqui em pedido automático Ele vai pedir aqui pra mim Vamos ver se ele vai pedir Porque eu já pedi muito hoje, ó Ó Eu já pedi mais Eu já fiz mais de 3 pedidos hoje Tá vendo? Então daí eu já não consigo Executar mais Só que é muito simples Você vai clicar aqui em pedido automático Eu já fiz o tutorial mostrando lá no meu canal principal Ele vai aparecer uma página pra você Colocar ali o O seu endereço Aí você coloca, né? Aquele endereço fictício Que eu falei pra você Depois você pede E pronto, pessoal Não tem segredo, tá? É dessa forma que você vai estar ganhando dinheiro Não tem segredo Eu fiz 3, né? Se eu não me engano No VIP No VIP que você começa na plataforma Você ganha 13 reais E você pode fazer essa tarefa 3 vezes, tá? Lembrando que o saque mínimo é de 50 reais Beleza? Então vamos voltar aqui E pra você subir de VIP, pessoal Por exemplo, ó Aqui do lado tem algumas coisinhas, ó Você pode ver serviço online Aqui tem as suas tarefas Tá, ó O tanto que eu recebi, ó Então eu fiz várias tarefas hoje, ó Então eu recebi 13 reais nessa tarefa 13 reais, ó Tá vendo? Tudo 13 reais, pessoal Né? E aí conforme você sobe de VIP Mais tarefas você tem E mais dinheiro você ganha Basicamente isso, tá? Então é bem interessante, ó Se você quiser Você pode clicar aqui em atualização de recarga, ó E aí você atualiza Então o investimento inicial aqui Que a plataforma pede é 500 reais Jovem, o que que acontece? Então se eu investir na plataforma Se você investir Você ganha mais tarefas, né? Então se você pode fazer só 3 tarefas por dia Você, por exemplo Vai pra 5 tarefas por dia Ou 10 tarefas por dia E o valor é maior Se você ganha 13 reais por 3 tarefas Se você investir Você sobe de VIP E ganha mais tarefas Mais dinheiro, tá? Se eu não me engano Aqui na página inicial Ele fala um pouco sobre isso, ó Aqui embaixo, ó Ele fala um pouco sobre o VIP 2 VIP 3 e tudo mais Então você pode estar dando uma olhada Uma lida, ó O tanto que você vai ganhar No VIP 2, né? Você precisa aqui investir 350 E você tem uma renda diária De 100 reais, ó Então no VIP 3 Você pode ganhar 400 reais por dia Até o máximo aqui VIP 6 Você pode ganhar até 6 mil por dia, tá? Eu sei, é muito dinheiro, né? Eu mesmo não acredito Que dê pra ganhar tudo isso Mas é o que ele tá prometendo Aqui pra nós nos VIPs, né? Igual eu falei pra você Fica em conta em risco de você Se você quer ou não É... Investir o dinheiro, tá? Tá dando pra ganhar uma boa grana Convidando amigos Na forma gratuita E também no VIP 1 aqui Você consegue ali todos os dias Realizar 3 tarefas ali De 13 reais Dá pra ganhar muito dinheiro Tá, pessoal? Então basicamente isso O download da plataforma Vai estar aqui Na descrição Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E eu te espero no próximo vídeo